60 anos depois que São João XXIII publicou uma encíclica sobre a paz, o Papa Francisco renova a sua mensagem de que viver, falar e agir sem violência não é render-se, perder e nem renunciar a nada, mas sim aspirar a tudo. O vídeo do Papa de Abril é um forte chamado a construir uma cultura de paz que implica a diminuição do uso das armas. Como disse São João XXIII há 60 anos na encíclica Pachem em Terris, a guerra é uma loucura, está mais além da razão. Qualquer guerra, qualquer enfrentamento armado, acaba sempre em uma derrota para todos. Desenvolvamos uma cultura de paz. Segundo os dados da Amnistia Internacional, entre 2012 e 2016, mais de 500 pessoas morreram diariamente pela violência armada e, em média, mais de 2 mil ficaram feridas. Além disso, 44% dos homicídios no mundo são cometidos com armas de fogo, fator diretamente relacionado à indústria das armas. 8 milhões de armas portáteis são produzidos a cada ano, somado a 15 milhões de cartuchos de munição. A respeito do conflito armado, a ação contra a violência armada adiantou que o panorama 2023 será de retrocessos. Os novos confrontos, particularmente a invasão russa na Ucrânia e explosões na Ásia, acrescentam-se aos conflitos e lutas armadas em andamento na África e Oriente Médio. Hámos de la no violência, tanto na vida cotidiana como nas relações internacionais, uma guia para nossa atuação. E oremos por uma maior difusão da cultura da no violência, que passa por o uso cada vez menor de armas, tanto por parte dos Estados como dos cidadãos.